Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui com a equipe da Luquioca, faltando algumas meninas também, Raquel, Isa, Gleice e vocês que são todas nossas convidadas para esse dia especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher hoje a gente está comemorando aqui, feito especial para vocês, um coffee break temos também aqui ao lado, Estoura Balão, que você estourou o balão, você ganhou um brinde na hora e junto aqui com a gente também tem grandes parceiros de comércio local aqui da nossa cidade que participaram junto conosco para homenagear vocês mulheres e também nesta segunda-feira a gente vai estar também aqui com a oftalmologista doutora Juliana Zorila dando continuidade a esse dia especial segunda-feira a gente vai estar também com a Fé da Manhã, vai estar também junto com o brinde muitas promoções e desculpas, vocês são nossas convidadas especiais